Eu perdi tudo, já bem que eu perdi tudo lá em cima, agora tem que lembrar onde tá. O que é isso cara? Tô falando? De noite é impossível sobreviver aqui, cara. Sem arma, sem nada, pô. Só com a mão ou com folha. O que é isso? Não, mas aí a gente vai olhar pra ver onde tá, porque é o ponto mais alto. Estou no ponto mais alto, então a gente pegou ele tudo aqui. Olha ele um pouquinho mesmo. Temos um bicho embaixo. Vamos ver. É difícil deixar um pouquinho pra aqui. O que é isso cara? Ih, caraca! Isso aqui é brabo. Aí tá parecia ser alto, né? Tem mais outro mais alto ali. Tem mais escada? Parece escada. Como não morrer eu não sei. Acho melhor eu tô travando, pra caramba e furando. Eu volto lá da praia, mano. Caraca, é difícil, cara. Aí, eu tô no lugar da manhã em cima ali. Aí, o bicho ali já, ó. Tá subindo a árvore. Aí, tu tá perto de tu. Vem aqui, é isso aí. Eu tô aí nessa árvore aí. Eu vi, cara. Mas a gente pode ficar aqui não. Eu não vou ficar aqui. Vou pra lá. Deve ser onde que é lá que você pesa. Ali, ó. Tá vendo? Caraca, cara. Ainda tá atrás de todo ainda. Ainda tá atrás de todo, velho. Toda linha é maldita. É, acho que ali. Mas pega fogo. Aí. Eu acho que achei onde que a gente tinha feito. O lugar que a gente fosse. Aqui. O lugar mais alto que eu vi ali. Não é não. Mas também é alto aqui, ó. Eu já te vi tá apanhando ali. A gente tá achando só base, cara. No lugar mais alto niietet daí. A gente tá dabei cansada. Não 피 Gaming é tão alto. A gente tá lá. A gente tá lá. Pronto, vida por um milagre voltou, como será que é que a gente fez? Achei! Ali! Tá vendo aí, da minha tela? Aham! Tava ser difícil chegar nela! Ficou assim perto dela, mano! Cheguei! Cheguei, mas tô sem nada! Tipo, morri aqui, não aparece mais nenhum negócio morrer aqui! Grabo, cara! Vou pegar tudo de novo, mano! Caraca! Não, cara! Já tô aqui onde eu fiz! Calma aí, tô jogando! Vou sobrar! Ah, valeu! Caraca! Que buque, cara! Ah, tem aranha aqui embaixo, mano! É difícil! É tu aí, é? E eu aonde, cara? Vou olhar pra minha tela não, tu? Tava... Tava... Tipo, nas laterais do... Tava... 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 Beleza! Vou cortar essas árvores todinha, mano! Aí tem que limpar isso aqui, cara! Tava fazendo o maior caminhãozão do caramba! As aranhas ficam tudo embaixo, fica tudo embaixo das árvores, tudo escondido nas árvores. Mas agora não dá, agora tem que deixar aqui o caminho que eu fiz para subir. Vamos limpar tudo para a gente conseguir enxergar, entendeu? Vamos dar pulo ainda não? Tem aranha aqui, cara, tem aranha ali, vou subir. Não! Caraca, eu transportei aqui para Narnia? Pula, seu animal! Mão de Deus, cara! Difícil, hein? Difícil, hein, Silvio? Vamos lá, vamos abrir o inventário, até para abrir o inventário trava. Impressionante! Vamos ver aqui, preciso fazer um monte de madeira. Aqui, cara! Isso! Difícil, madeira, isso aí. Aqui eu tenho coiseiro, não sei, eu tenho madeira também. Legal! Culo de aranha, linha. Terra, só tenho três terras! Tá bom demais. Botão, depois é botão grave. Eu não sei dele. É aqui. É aqui que eu vi o Goitão caminho, eu sei que eu preciso ir. É aqui. Bem, eu não sei. É aqui. É aqui, né? Ai, ele me viu. Eu tenho a chata do templo. Agora, quando eu estou, eu faço a minha roupa. Eu sou o que me ataca, eu não fiz nada dela. Ele não achou. O que foi? Estava dando mapa tudo aí, cara. Não, 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 mas eu me falo. Peguei aqui um negócio aqui. Eu nunca vou te achar. Como é que eu consegui achar o bagulho? Como é que tu vai achar? Tem que lembrar o caminho que eu fiz aí. Depois, em cima da casa, a gente vai fazer uma pilastra. Autona, a gente vai ver de longe. Entendeu? No celular, eu sei que eu consegui ver de longe. Vamos ver se aqui vai dar. Vamos lá. Peguei um baixa de terra a princípio. Não, não. Tem que ser um baixa de terra. Não, não. Nous v... daquele bichinho lá Creepy O que tá fazendo aqui? Tá fazendo medo, né? O que é esse, a base de estruza? O que é isso? Ai ai Só cavando, cavando Fodando as árvores, arrancando as árvores todas Eita Olha o bicho ali Se ele cair na árvore ele pode pegar tudo engraçado Eita Vai ficar só Eita 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 Não cara Eita 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 Eita